O Conselho de Segurança Extraordinário das Nações Unidas, concretizado a pedido da Rússia na sequência da operação que Kiev lançou contra os separatistas pró-russos em Slavyansk, acabou dominado pela caravana de ajuda humanitária russa. Começámos as movimentações apenas quando recebemos um documento oficial do governo ucraniano a dizer que estava disposto a aceitar esta ajuda. E esta é uma operação muito grande, as pessoas estão a passar necessidades, por isso não podíamos continuar à espera. Seguimos em frente e esperamos que a ajuda humanitária seja distribuída em boas condições. Kiev não confirma nem aceita os argumentos de Moscou e garante que não consentiu com a operação. Pensamos que as ações da Federação Russa não podem ser justificadas pela urgência na prestação de assistência humanitária ao leste da Ucrânia. Nós também não conhecemos o conteúdo do acordo russo com os insurgentes em Lugansk e não excluímos a possibilidade de se tratar de uma provocação planeada. Pavlichenko garante que a Ucrânia tomará as medidas adequadas para proteger a soberania do país, mas que não farão nada contra o comboio humanitário. Para os Estados Unidos, a convocação deste encontro é um indicador de que Moscou subestima a inteligência da comunidade internacional. O embaixador francês na ONU afirmou que à altura da Rússia recuar e acusou Moscou de se comportar como um bombeiro pirómano.